Salve família, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem tá assistindo aí, mais um videozão Vamos que vamos, hoje a gente vai tá falando sobre o óleo e o tempo de pôr o óleo, o intervalo de pôr o óleo na moto Rapaziada, se não for inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com seus grupos de moto, tamo junto rapaziada É então rapaziada, eu tô pensando em colocar aquele óleo motu, certo? Porque nessa moto aqui eu não coloco óleo da Honda lá, genuíno Honda, eu coloco óleo móvel, né? E aí, o que é que acontece? Tô pensando em colocar o motu, porque o motu tem aquele motu 5.000, né? Que é pra 5.000 km Então rapaziada, eu tô pensando em colocar dele Pra mim rodar 5.000 km Eu quando eu levei lá na... Quando eu tava lá na... Como ele fala? Na garantia, que eu levei lá pra fazer a revisão Aí o cara da Honda falou pra mim Falou que... O certo era trocar de 5.000 em 5.000 km E... De 5.000, né? E aí eu só ia completando Mas aí eu tô... Eu não tava trocando, né? Com 5.000 e 5.000, eu tava trocando com menos Tava trocando de 3.000 em 3.000 Aí eu já tive uma CG Uma não, eu já tive acho que Duas CG, né? Aí a CG eu trocava com 1.000 A cada 1.000 eu ia lá e trocava A CG é bom que você é só um litro Aí você chega e... Na oficina já troca lá mesmo Agora essa aqui não É um litro e meio quase, sabe? É um litro e meio A outra moto que eu tenho lá fez Ela é um litro e 350 Então... Mesmo se eu trocar na oficina Eu tenho que pegar e levar o resto embora Aí eu pego, já compro e já deixo em casa Quando bate a quilometragem Eu mesmo vou e troco Pra mim é bem mais fácil Né? Se doido passar Pra mim já é bem mais fácil fazer isso E cômodo também, né? Já compro lá tipo... 4 litros de óleo 4 garrafas e... Deixo pra trocar em casa E aí... Deixa eu ver esse cruzamento Não vou achar a parada de cruzamento não À noite E aí eu tô pensando em fazer isso Pessoal, é colocar o motu, né? Só que o motu ele tem vários tipos de óleo Eu queria colocar esse 5.000 Porque minha moto, amaciada Ela não... Não queima muito óleo Nem nada Eu troco o óleo E ele sai... Praticamente ali A mesma quantia, né? Eu coloco no galão E ele sai... Dá um litro e a metade do outro Então eu queria colocar o de aquele 5.000 mesmo, cara Se alguém já tiver usado aí Dá um salve Já avisa aí no... Nos comentários Eu vou pôr aquele lá E aí tipo assim Eu não... Igual falei pra vocês Eu não deixo... É... Pra dar 5.000 km eu trocar Eu sempre vou trocando com 3 Aí foi assim Eu troquei a primeira lá, né? Na... Na ronda Aí levei na revisão de 6.000 Levei Aí a revisão de 6.000 É... Os caras só trocou óleo Calibra pneu Troca o parafuso, né? O puxão do óleo É... Lubrifica cabo Aí eu falei Mano, quer saber de uma coisa? Eu não vou trazer mais não Essas coisas aí eu compro em casa Se eu pagar 300 e pouco, 400 reais Comprar tudo de óleo Eu tô aqui em casa Eu lubrifica cabo e calibra pneu Eu já faço Quando eu lavo a moto Aí eu não levei mais Só que também, né pessoal Se der algum... Algum xabu Alguma coisa Aí eu vou ter que pagar no bolso Garantia já não cobre mais Mas também é uma moto confiável, cara Não dá pra... Ficar pensando nisso não Você trocar o óleo direitinho Não deixar Será que a câmera desligou? Não deixar... Vou continuar falando Não deixar o nível do óleo baixar Aí dá pra... Dá pra rodar muitos anos Com esse motor aí O motor da Honda é chato, né mano? Se você não cuidar bem Vai, ele trava Os antigos não Antigueira não Mas esse motor novo Motor de CG Vamos ver se tirar de giro Lasca o motor todinho Onde é até ruim Pra comprar moto usada Por causa disso Motor, rapaziada Principalmente o motor de CG Mas o pessoal gosta de tirar de giro Gosta de fazer... É só você perguntar pra qualquer mecânico por aí Bem, tá vindo muito rápido Só perguntar pra qualquer mecânico Difícil é chegar lá Que os caras não estejam fazendo o motor de CG Tanto que... Quando saiu o ACB novo Fiquei pensando Ih, rapaz O motor é novo, né? Vamos ver o que que dá, né? Mas o que tudo indica Parece que o motor é bom E quem comprou logo quando saiu Se deu bem, né, rapaziada Que tava bem mais barato Tava 18 pila quando saiu Agora tá, acho que 27, né? Pelo menos aqui onde eu moro Na cidade que eu moro Acho que é 27 Quer dizer Quase 10 mil em cima Às vezes eles colocam o valor lá Chega lá, não é aquele valor É outro Aí pronto No final da 27 Igual quando eu peguei essa aqui Tava 25 e ainda tem que pagar A freste Pagar um monte de coisa Documento Ave Maria Cheirinho de gosto Cheirinho de comida Nossa, mas não tem buraco Em franco da rocha, hein? Comprei uma câmera top Mas sem o midiamold Me arrependi Me arrependi, rapaziada Devia ter comprado aquela câmera SJSK Que aí o microfone que eu tenho Já vai direto na câmera A qualidade de vídeo Daquela câmera é boa Não sei dizer se a qualidade da câmera Eu acho que não, né? Que aquela câmera é chinesa Mas a qualidade de vídeo é boa HD e tudo Full HD Só que Full HD demora muito, né? Pra carregar pro YouTube Rapaziada, eu vou fechar Vou terminar por aqui Tamo junto mais uma vez Se inscreve se não for inscrito Mais uma vez Tamo junto Deixa um salve aí nos comentários E é isso aí, rapaziada Valeu Tchau